Fala galera, aqui é o Fábio Fox, convidando você para entrar juntos nessa fantástica aventura. Então, curte, compartilha e comenta, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pega o teu bolsão de life, senta confortavelmente na poltrona, joga as pernas para cima da mesa, aperta o cinto de segurança e vem comigo! Fala galera, aqui é o Fábio Fox. Farquhar 6 é bem genérico, mas também é muito divertido e um porrilhão de missões. É uma jornada intensa e envolvente, que transcende as expectativas. A jogabilidade oferece liberdade inigualável, permitindo aos jogadores explorar um mundo aberto, repleto de desafios e reviravoltas. Mesmo em uma placa RX 580, a performance é impressionante, proporcionando uma experiência fluida enquanto enfrentamos os perigos da fictícia ilha de Yara. Os gráficos são visualmente deslumbrantes, com passagens exuberantes, detalhes intrincados nos personagens e efeitos visuais que dão vida à atmosfera única do jogo. A RX 580, apesar de ser uma placa mais antiga, mantém uma representação visual impressionante, destacando a beleza e o perigo que permeiam Far Cry 6. Uma aventura intensa e cheia de emoção, onde a jogabilidade e os gráficos se fundem, para criar uma experiência de jogo memorável. Em Far Cry 6, a jogabilidade vai além do convencional, oferecendo um equilíbrio incrível entre ação, estratégia e narrativa. Cada escolha do jogador molda a história, proporcionando uma imensa total luta pela liberdade em Yara. Mesmo na RX 580, a experiência é suave e responsiva, permitindo que os jogadores explorem o vasto cenário de Yara com facilidade. Os gráficos continuam a ser uma expressão visual notável, mesmo na RX 580. Detalhes realistas, efeitos de iluminação impressionam e uma riqueza de cores contribui para criar um ambiente envolvente e dinâmico. A RX 580, apesar de ser uma placa mais antiga, mostra sua religiência ao apresentar os visuais deslumbrantes de Far Cry. Far Cry 6 é uma conquista tanto em termos de narrativa, quanto de especuliência visual, mesmo em hardware mais antigo. Este é um título que redefine os limites da jogabilidade em mundo aberto, oferecendo uma jornada emocionante por uma ação fictícia em volta de conflitos. Em resumo, falando a minha opinião sincera, o jogo é muito show de bola, divertido, oferece uma boa experiência de aventura em geral, sua jogabilidade é bem fácil, quem jogou os outros Far Cry, com certeza vai jogar este de boa também. Enfim, o jogo roda assim e muito bem, em uma placa RX 580 com 16GB de RAM, pois fica ali sendo usado um pouco acima de seus 10 e 12GB. Os gráficos deixei tudo no alto e V5 ligado, fica muito bonito. FPS na casa dos 40 a 60, oscila bem pouco, nada que vai atrapalhar a beleza e a jogabilidade do game. O que me preocupou mesmo foi o meu processador, que ficou ali na casa dos seus 95 a 99%, então pode ser que dê uma garguelada ou já esteja garguelando, mas é imperceptível, ainda para mim ainda é imperceptível. Então o jogo está no Game Pass, quem quiser, quem puder aproveitar aí, fica à vontade. Bem galera, o Fábio Fox vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, dá aquele joinha para a gente, curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, vou sugerir dois vídeos aí para vocês assistirem no finalzinho desse vídeo, então fica com Deus, um abraço forte, de coração para coração e até o próximo vídeo, fui! Tchau, 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 tchau Usar o equipamento de proteção certo para a situação certa mantém a gente vivo. Tá. Ferramenta certa para o serviço certo. Já cansei de ouvir isso. Olha, olha, a Lita era tipo uma irmã para mim. Não era para ela estar naquele barco, porra. Ela morreu por sua causa, Rojas. Não. O Anton Castilho matou a... Merda. Beleza. Não. O Anton Castilho matou a Lita. Se eu pudesse voltar no tempo, eu morreria no lugar dela. A Lita era uma pessoa muito melhor do que eu. E se ela te amava... Bom, isso diz muito sobre quem você é. Chega. Olha só. Se for para a gente seguir com isso, então você precisa saber do veneno. Aquela merda que eles borrifam nas folhas? O nome verdadeiro é PG240. Mas a gente chama de veneno porque ele fode seu organismo. Tenta não respirar ele e nem deixe encostar na pele. Esse veneno vai te enlouquecer ou deixar doente. Doente pra caralho. E se você não morrer por causa disso, vai morrer do câncer que ele vai te dar. Ai, conha. Você é militar, então. Atiradora, assalto tático. Qual é o seu lance? Sou boa com... Merda. Vai. Anda logo. Beleza. Sou boa com armas. E dou bem com elas. Bom, pensa bem. O equipamento que eu te dei é bom pra fogo e veneno. Mas guerrilheiros precisam de equipamento que combine com eles em qualquer situação. Ou acabam morrendo. Esse é um ótimo lugar pra sondar. Vai que eu vou atrás. Vamos ver o que a gente vai tentar. Aqui em cima. Dale! Tá vendo o tabaco com o vivero? E os tanques de veneno amarelos? Sim. Ah!